Oitavas de final da Copa Verde, meu irmão, o bicho pegou, meu irmão, muito jogo bom pra gente falar, teve classificação do Paysandu, classificação do Remo, virada espetacular do Amazonas, meu irmão, teve jogão, teve goleada absurda, teve disputa por pênalti, agora só falta o Vila Nova, tem uma vaguinha só nas quartas de final da Copa Verde, a gente vai falar sobre tudo de Copa Verde agora aqui nesse vídeo, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual você, se você já me acompanha aqui e não tá entendendo nada desse fundo branco aqui atrás, eu expliquei tudo no vídeo que eu lancei hoje cedo, tá aqui em cima no card aqui desse vídeo, vou deixar aqui embaixo também no link pra você entender todas as mudanças que vão vir por aí no torcedorismo, se você tá chegando agora, cara, o canal não é assim, vai ter um fundo legal aqui, um cenário legal, estamos de mudança, tá? Então, peço aí a paciência de você, vai vir coisa muito boa por aí, depois vê o vídeo lá pra ver o que vem de novo aqui no torcedorismo, tá? Se inscreve porque o canal é bom demais, tá? Modéstia à parte, se inscreve aqui, deixa sua curtida nesse vídeo porque a gente vai falar de Copa Verde aqui, tá? Tivemos classificação do Amazonas, do Goiás, cara, os favoritos passaram, né? Já tô dando spoiler aí pra vocês, os favoritos passaram, falta ainda o Vila Nova jogar, vai jogar só na semana que vem, né? No dia 12 de março, então a gente vai conversar também sobre esse jogo do Vila, mas eu vou botar na tabela lá pra gente entender melhor o que rolou nessa Copa Verde aí, nessa semana de Copa Verde, oitavas de final aí rolando solta. rolando solta.com, mas a sequência não foi essa, tá? Você tá vendo aqui que tem jogos, tiveram jogos na quinta, na quarta, na terça, então vou falar na sequência que tá aqui, tá? O Remo que pegou o trem e, cara, fez o que se esperava do Remo, é o que se esperava do Remo na Copa do Brasil, inclusive, né? Quando o Remo foi eliminado pro Porto Velho, ninguém entendeu nada, né? Uma coisa que foi péssima pro Remo, muito dinheiro que foi perdido ali, né? Com a classificação negada da Copa do Brasil, porém, aqui na Copa Verde, o Remo fez o que se esperava dele, né? Não tomou conhecimento do trem, foi muito bem, acabou vencendo e se colocou já nas quartas de final. Então, aqui, o Amazonas contra o Capital, o Amazonas chegou a tomar um sustinho, tá? O Amazonas tomou o gol, o Capital ficou na frente do placar por algum momento do jogo ali, só que aí depois o Amazonas, segundo tempo principalmente, o time deslanchou, fez quatro gols, né? Na partida e também fez o que se esperava dele, né? Inclusive, eu botei quatro raios, se não me engano, de favoritismo pro Amazonas no vídeo de pré-jogo da Copa Verde, né? E o Amazonas chegou a me decepcionar em determinado momento ali, mas depois engrenou e venceu o Capital, que, cara, o Capital dentro do Tocantins é um time forte, mas fora dele é difícil, né? Como você pode ver aqui, o próprio Manaus, que é um time de menor investimento, né? Já que o Manaus tava na Série C junto com o Amazonas na temporada passada, porém, o Amazonas foi o campeão, subiu pra Série B, o Manaus caiu, né? Da Série C pra Série D, então é um time com bem menos investimento do que o Amazonas e acabou vencendo o Tocantinópolis, que é um time que bate de frente com o Capital ali, né? Inclusive, os dois travam jogos importantes lá no Tocantins e o Manaus acabou vencendo, foi um jogo muito mais equilibrado do que o do Amazonas, né? Mas o Manaus também se colocou ali nas quartas de final da competição. Papão da Curuzu, o grande pai Sandu, meu irmão, também não tomou conhecimento ali. O jogo foi na Curuzu, Curuzu cheia pra caramba. Cara, me marcaram num vídeo de uma filmagem do gol dentro de campo, cara, um golaço do Papão. Então, assim, cara, foi um jogaço, tá? Eu vi parte desse jogo, não vi o jogo inteiro, vi parte desse jogo. Mas, assim, o pai Sandu atropelou o que eu vi, meu irmão, só deu o pai Sandu, atropelou o Rio Branco, né? O time do Acre, o pai Sandu é outro time que tá com investimento lá em cima, é outro time de Série B. Então, tem que se impor aqui na Copa Verde contra esses times menores, tem que se impor e fez o que se esperava do Papão. É isso que a gente espera, cara. Não precisa, meu irmão, o time não precisa golear, mas precisa mandar no jogo e o Papão mandou no jogo, venceu. Cara, esse time do pai Sandu tá invicto na temporada 2024. Eu tô colocando muita fé no pai Sandu. Já fiz um vídeo falando sobre a Série B desse ano. Coloquei o pai Sandu nas cabeças, tá? Na minha opinião, se você não viu esse vídeo, depois você dá uma olhada lá. É um novo quadro aqui do canal, né? O Radar da Série B, que eu vou fazer semanalmente, né? Então, se você quer saber sobre a Série B, se inscreve aqui no canal também, porque o Papão vem muito forte nessa temporada. Brasiliense e Ceilândia. Isso aqui foi o único empate, tá? O único empate dessa fase aqui. O Brasiliense acabou recebendo o Ceilândia. Dois times ali, né? Do centro-oeste, dois times ali de Brasília, praticamente, né? Então, o Brasiliense empatou em 0x0. Cara, confesso que eu não assisti esse jogo, tá? Só fiquei vendo ali, né? Os gols, né? Os lances principais. E acompanhei os pênaltis, né? E aí o Brasiliense acabou rebocando nos pênaltis, né? O goleirão defendeu algumas cobranças. E o Brasiliense se coloca na próxima fase, mas chega como um dos times mais fracos da próxima fase, né? O Cuiabá. Cara, olha o que o Cuiabá fez com o Porto Velho, cara. O Porto Velho que segurou uma defesa impressionante. O Remo, caraca, meu Deus. Eu falei sobre isso no pré-jogo. E meu irmão tomou cinco gols do Cuiabá. O Cuiabá também, meu irmão, atropelou o Porto Velho, meu irmão. Atropelou o time do Porto Velho. E se colocou também na próxima fase. É um dos favoritos ao título, né? O Cuiabá é time de primeira divisão. É o único time de primeira divisão na Copa Verde. É o Cuiabá, né? Então, é um dos principais favoritos com toda certeza. O Goiás também pegou o União Rondonópolis, que é um time do Mato Grosso também. Junto com o Cuiabá. Inclusive, foi o líder da primeira fase do Mato Grosso. Na frente do Cuiabá. Tinha vencido oito de nove jogos, se não me engano, nessa temporada, né? Mas acabou não conseguindo bater de frente com o Goiás, que é um time muito, muito forte, né? O que tem uma defesa espetacular também. Tomou só três gols nesse ano o Goiás. Então, assim, é um time de defesa espetacular, de ataque. Cara, é um time montado pelo Zé Ricardo para subir para a primeira divisão. Cara, o Goiás é impressionante. É um time talhado para jogar a Série B. Muito bem montado, tá? Nesse início de temporada. Eu vejo o Goiás muito forte para a disputa de Série B desse ano também. E passou o carro para cima do União Rondonópolis. O atual campeão está na próxima fase. Lembrando que o Paysandu é o atual vice-campeão. Então, rapaziada, já temos muitos confrontos definidos. Vou falar sobre esses confrontos agora. Vou falar sobre esse confronto aqui de Rio Branco contra o Vila, né? Jogo que vai ser em Goiânia, na casa do Vila, no Oba. E, cara, o Vila tem tudo para passar pelo Rio Branco, né? O Rio Branco é um time do Espírito Santo. A gente sabe que o futebol do Espírito Santo não é... É um dos mais fracos, né? De investimento, que eu digo, no nosso futebol brasileiro. Apesar de estar no Sudeste, no Eixo, né? Não é um estado muito conhecido pelos seus times de futebol. Mas o Rio Branco quer surpreender o Vila Nova. Vamos ver como é que o Vila Nova chega, né? O Vila Nova tem um jogo importantíssimo agora no Campeonato Goiano. Classificando, o time vai chegar com o Psicológico lá no alto, né? Acho que é contra o Goiânia, se eu não me engano. Esse jogo me corrija se eu estiver errado. E o Goianésia, enfim, não sei. Me corrija aqui embaixo se eu estiver errado. Confirma aqui pra mim, por favor, nos comentários. E o Vila Nova vai ter que vencer o time do Rio Branco, cara. Principalmente se tiver um desastre no Campeonato Goiano, cara, isso aqui é obrigação passar pra cima do Rio Branco. Então vamos ver quem que vai... Quem que tá esperando, né? O jogo entre Vila e Rio Branco. Vocês vão ver já já, que eu vou mostrar pra vocês agora. Os confrontos da quarta e de final já definidos, meu irmão. Bom, teremos Remo e Amazonas, um clássico do norte isso aqui, cara. Isso aqui, meu irmão. Vai pegar fogo aqui. O Amazonas teve uma grande rivalidade já construída contra o Pai Sandu, né? Uma rivalidade construída no ano passado, né? Tiveram afinetadas de diretorias pra cá, diretoria pra lá. Mas o Remo também vai pra cima do Amazonas. E vai ser decidido no Amazonas, né? Não tenho certeza se isso aqui já tá correto, né? Mas depois eu trago pra você certinho o chaveamento. Mas acredito que sim. Que o Amazonas vá fazer o segundo jogo dentro de casa contra o Remo. Manaus e Pai Sandu, né? Outro jogo do norte, né? Times do norte, papão do Pará. E o Manaus do Amazonas, né? Assim como o Remo e Amazonas. O Pai Sandu chega como franco favorito também contra o Manaus. Times que se enfrentaram na série C do ano passado, mas agora estão em outro patamar, né? O Pai Sandu patamar de série B e o Manaus patamar de série D. Então, jogaço. Teremos Brasiliense e Cuiabá, né? Times do centro-oeste se enfrentando. Cuiabá, amplo favorito. É o maior favorito dessa fase aqui, cara. O Cuiabá, meu irmão, algo diferente de Cuiabá na semifinal. Vai me surpreender demais, tá? Se o Brasiliense eliminar o Cuiabá. E aqui teremos, possivelmente, um clássico. O Goiás está esperando o vencedor do jogo entre Vila Nova e Rio Brão, que a gente tava conversando agora há pouco. Então, poderemos ter aqui, cara, o clássico Goiás e Vila Nova, né? O maior clássico ali de Goiânia. Então, meu irmão, isso aqui vai ser... Inclusive, eu tô com um amigo, né? Que é youtuber também, canal 20CG, pra quem curte Pokémon, né? Vou botar aqui também no vídeo. O Felipe Araújo, né? Ele tá lá em Goiânia, cobrindo um regional de Pokémon, né? Alguma coisa... Acho que é competição de cartas de Pokémon. Ele tá em Goiânia e, cara, é apaixonado pela cidade, né? Então, eu conheço Goiânia também, é uma cidade incrível. E teremos esse clássico, possivelmente, né? Goiás e Vila Nova. Então, comenta aqui embaixo se você acha que nós teremos esse confronto aí, né? Esse clássico na Copa Verde aí. Vai ser realmente muito legal de acompanhar, né? Então, é isso aí, rapaziada. Cara, você que é torcedor do Vila, né? Tu é colorado? Torcedor do Tigrão? Vou falar sobre Vila Nova ali na terça-feira, né? O Vila também joga agora ali no Campeonato Goiano. Não tem mata-mata pela frente. Então, cara, tô sempre falando de todos os times aqui. Se inscreve, porque Copa Verde é um assunto aqui do canal. Se você tá se amarrando aí em trocar ideias sobre Copa Verde, tu se inscreve. Deixa a sua curtida se você gostou e das informações que eu passei nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou! Tchau!